Música Favela, senzala do mundo globalizado Façando irmãos a viver condenado Lidando com drogas, polícia e ladrão Música Fruto de uma sociedade mal dirigida Onde poucos tem muito e muito sem saída Vê se é forçada, roubar pelo pão Há homens que saem de casa pra ir ao trabalho E recebem em troca mínimo salário Sem laje, sem roupa ou educação Música Em casa criança com fome que pede o freve É um semblante amargurado, toma um cidadão Que roga o Pai Celeste, sua compaixão Vamos mudar, ó Deus, o nosso Brasil Que esse lindo céu de ânil Traga a igualdade, patria, mãe gentil Vamos mudar, ó Deus, o nosso Brasil Que esse povo que é gentil Não precisa usar faca, inchado ou fuzil Vamos mudar, ó Deus, o nosso Brasil Que esse lindo céu de ânil Traga a igualdade, patria, mãe gentil Vamos mudar, ó Deus, o nosso Brasil Que esse povo que é gentil Não precisa usar faca, inchado ou fuzil Música Pavela Senzala do mundo globalizado Passando irmãos a viver condenados Lidando com droga, polícia e ladrão Ê O mundo de uma sociedade mal dirigida Onde pouco tem muito e muito sem saída Vem se reforçada, roubar pelo pão Ê A Pavela Senzala do mundo globalizado Passando irmãos a viver condenados Lidando com droga, polícia e ladrão Culto de uma sociedade mal dirigida, onde poucos têm muito e muitos têm saída Vê se é forçado a roubar pelo pão Há homens que saem de casa pra ir ao trabalho e recebem em troca Minimos salários sem nada e sem roupa ou educação Em casa a criança com fome que perde o feijão Sembrante amargurado toma o cidadão que roga ao Pai Celeste sua compaixão Vamos mudar, ó Deus, o nosso Brasil Que esse lindo céu de ânil traga a igualdade de patrama gentil Vamos mudar, ó Deus, o nosso Brasil Que esse povo que é gentil não precisa usar faca inchada ou fuzil Vamos mudar, ó Deus, o nosso Brasil Que esse lindo céu de ânil traga a igualdade de patrama gentil Vamos mudar, ó Deus, o nosso Brasil Que esse povo que é gentil não precisa usar faca inchada ou fuzil Brasil, terra de todos ou pátria de ninguém Onde iremos parar? Que Deus nos leve ao caminho da paz e da felicidade, irmão E seja assim, seremos livres de verdade Brasil! Depois de uma noite de amor com a minha preta Carinhas pra lá e pra cá Cabelo enrolado, pele bronzeada Um abraço gostoso que ela sabe dar Oh amor, o quanto puder Nunca se afasta de mim O sol ilumina, a lua clareia A rosa que tenho em meu jardim Olho para a estrada e vejo a negrada Chamando para batucar A preta me puxa, o sudo estremece E ela me abraça Vem meu nego, me dá o chamego Que eu estou louca pra amar Pensamento voa, meu corpo deseja E a boca da preta me beija e começa a falar Deixa o caso em ver passar Só em mim cê vai tocar Me repique o sudo, espera menino Depois cê vai lá Ai manhinha, pai, eu quero tu Vamos fazer um sururu Essa noite é nossa, me dá o teu breco Pro meu tum-tum-tum Deixa o caso em ver passar Só em mim cê vai tocar Me repique o sudo, espera menino Depois cê vai lá Ai manhinha, pai, eu quero tu Vamos fazer um sururu Que essa noite é nossa, me dá o teu breco Pro meu tum-tum-tum Hoje uma noite de amor Com a minha preta Carinhas pra lá e pra cá A pele enrolada, o pé lhe drozeia De um abraço com tudo que ela sabe dar Ó amor, o quanto puder Nunca se afasta de mim O sol ilumina, a lua clareia A rosa que tenho em meu jardim Olho para a estrada e vejo a negrada Chamando para batucar A preta me puxa, o sudo estremece Ela me acariciar Vem meu nego, me dá um chamego Que eu estou louca pra amar Pensamento voa, meu corpo deseja E a boca da preta me beija e começa a falar Deixa o caso em ver passar Só em mim cê vai tocar Que o ripique o sudo, espera menino Depois cê vai lá Ai manhinha, pai, eu quero tu Vamos fazer um sururu Que essa noite é nossa, me dá o teu breco Pro meu tum-tum-tum Deixa o caso em ver passar Só em mim cê vai tocar Que o ripique o sudo, espera menino Depois cê vai lá Ai manhinha, pai, eu quero tu Vamos fazer um sururu Que essa noite é nossa, me dá o teu breco Pro meu tum-tum-tum-tum Ai manhinha, pai, eu quero tu Ai manhinha, pai, eu quero tu Eu quero tu Ai manhinha, pai, eu quero tu É hoje Ai manhinha, pai, eu quero tu 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 E aí, Keu, vamos falar naquela lua maravilhosa que nos inspirou, e essa inspirou e realizou nosso sonho. Foi um sonho no verão que passou, um amor que ficou, uma deusa adiante de luz no meu mundo sem cor. Que me amou, desejou e gozou, trouxe paz, trouxe vida, é o amor, que liberta, emociona e me excita e nos deixa voando. Companheira que Deus enviou, cintilante em todo esplendor, e eu querendo que o mundo parasse pra viver esse amor. De repente, o inverno chegou com a chuva a dor, O seu corpo que de mim se afastou e seu beijo esfriou. Foi navio que partiu do meu cais, um abismo que eu caio e dói demais, nem o céu ou imenso oceano é maior que os meus as. Lua, companheira, diz pra ela por favor, Como sofre um coração, sem seus braços o seu calor. Lua, feiticeira, ilumina seu pensar, Pra fazer o meu amor, pra me retornar. Foi um sonho, no verão que passou, um amor que ficou, Uma deusa, adiante de luz no meu mundo sem cor. Que me amou, desejou e gozou, trouxe paz, trouxe vida ao amor, Que me perdoe, emocione, me excita e nos desabuando. Companheira que Deus enviou, Sintilante em todo esplendor, E eu querendo que o mundo parasse pra viver esse amor. De repente, o inverno chegou com a chuva a dor, O seu corpo que de mim se afastou e seu beijo esfriou. Foi navio que partiu do meu cais, Um abismo que eu caio e dói demais, Nem o céu ou o imenso oceano é maior que o meu zás. Lua, companheira, diz pra ela por favor, Como sofre um coração, sem seus braços o seu calor. Lua, companheira, ilumina seu pensar, Lua, companheira, diz pra ela por favor, Como sofre um coração, sem seus braços o seu calor. Lua, companheira, ilumina seu pensar, Pra fazer o meu amor, pra me retornar. Foi um sonho Lua, companheira, ilumina seu pensar, Não diga que acabou, Todo aquele amor, que por mim você sentiu Não posso acreditar nessas palavras O meu corpo sente a falta, do calor dos lábios seus Não, pra que lamentar, se era de esperar Que isso tudo ia acontecer Tô sentindo tanto a tua falta Nosso tempo não se acaba Tô aqui a te esperar Eu só quero amor, quero amar Teu carinho vem me dar Como posso ficar sem você Teu carinho é o que me faz viver Diz que me ama, me leva pra cama E ao deitar tudo então se inflama Vamos fazer amor, eu só quero te amar Eu só quero amor, quero amar Teu carinho vem me dar Como posso ficar sem você Teu carinho é o que me faz viver Diz que me ama, me leva pra cama E ao deitar tudo então se inflama Vamos fazer amor, eu só quero te amar Não, diga que acabou Todo aquele amor, que por mim você sentiu Não posso acreditar nessas palavras O meu corpo sente a falta, do calor dos lábios seus Não, pra que lamentar Não, pra que lamentar Será de esperar Que isso tudo ia acontecer Tô sentindo tanto a tua falta Nosso tempo não se acaba Tô aqui a te esperar Eu só quero amor, eu só quero amor Eu só quero amor, eu só quero te amar Eu só quero amor, eu só quero amor Eu só quero amor, eu só quero te amar Eu só quero amor, eu só quero amor Eu só quero amor, eu só quero te amar Como posso ficar sem você Teu carinho é o que me faz viver Diz que me ama, me leva pra cama E ao deitar tudo então se inflama Vamos fazer amor, eu só quero te amar Olha nos meus olhos e diz Como a gente vai fazer Só consigo ser feliz Bem pertinho de você Olha nos meus olhos e diz Como a gente vai fazer Só consigo ser feliz Bem pertinho de você Apaga essa distância A gente tá sofrendo muito Me faz ficar doente Tão carente sem você Apaga essa distância A gente tá sofrendo muito Me faz ficar doente Tão carente sem você E tudo em outra vida Em outro lado Onde passo faz lembrar Me sinto tão macado Amagurado Vem me procurar E tudo em outra vida Em outro lado Onde passo faz lembrar Sinto tão macado Amagurado Vem me procurar Olha nos meus olhos e diz Como a gente vai fazer Só consigo ser feliz Bem pertinho de você Olha nos meus olhos e diz Como a gente vai fazer Só consigo ser feliz Bem pertinho de você Apaga essa distância E tudo em outra vida E tudo em outro lado Onde passo faz lembrar Onde passo faz lembrar Sinto tão macado Amagurado Vem me procurar Olha nos meus olhos e diz E tudo em outra vida E tudo em outro lado Onde passo faz lembrar Sinto tão macado Amagurado Vem me procurar Olha nos meus olhos e diz Olha nos meus olhos e diz Como a gente vai fazer Só consigo ser feliz Bem pertinho de você Só consigo ser feliz Bem pertinho de você Olha nos meus olhos e diz Como a gente vai fazer Só consigo ser feliz Bem pertinho de você Que samba bom hein Eu sei que eu errei Não vou negar Pra que fazer um drama tão assim Amor a gente pode conversar Tem calma aí Tem calma aí A gente já brigou Mas foi normal Sem atingir ninguém Foi bem assim Agora já mudou a relação Pra que isso aí? Pra que isso aí? A gente já brigou Mas foi normal Sem atingir ninguém Foi bem assim Agora já mudou a relação Pra que isso aí? Pra que isso aí? Me deixa conversar de vez Eu quero a reconciliação Não podemos mais tratar assim Um amor tamanho do Japão Um amor tamanho do Japão Me deixa conversar de vez Eu quero a reconciliação Não podemos mais tratar assim Um amor tamanho do Japão Eu sei que eu errei Eu sei que eu errei Não vou negar Pra que fazer um drama tão assim Amor a gente pode conversar Tem calma aí Tem calma aí A gente já brigou Mas foi normal Sem atingir ninguém Foi bem assim Agora já mudou a relação Pra que isso aí? Pra que isso aí? A gente já brigou Mas foi normal Sem atingir ninguém Foi bem assim Agora já mudou a relação Pra que isso aí? Pra que isso aí? Me deixa conversar de vez Eu quero a reconciliação Não podemos mais tratar assim Um amor tamanho do Japão Me deixa conversar de vez Eu quero a reconciliação Não podemos mais tratar assim Um amor tamanho do Japão Me deixa conversar de vez Eu quero a reconciliação Não podemos mais tratar assim Um amor tamanho do Japão Me deixa conversar de vez Eu quero a reconciliação Não podemos mais tratar assim Um amor tamanho do Japão Me deixa conversar de ver Que ela é conciliação Não podemos achatar assim O amor do banho do Japão Me deixa conversar de ver Que ela é conciliação Não podemos achatar assim O amor do banho do Japão Deixa conversar de ver O homem também sente a necessidade de amar E eu passei todo esse tempo tentando encontrar A musa letra do meu samba em vão que eu procurei Esquinas e ruas da minha cidade procuro a mulher Pra ser só minha fara sempre sabe como é A melhor que morde os meus sonhos não é qualquer Ao avistar Beleza, magia, é a rosa de um lindo jardim Mulher que cruzeira e viou feita só para mim Tão curta e inteligente e tão cheia de amor Poesia e flor Declaro a minha princesa que me faz cantar É minha, não é de ninguém Valeu esperar Foi bom perceber que pra sempre o amor vai durar Amei Esse sentimento é som, calor é luz Beijei E o cheiro que vem do teu corpo me conduz É, vem pra ser meu azimuth Juro não vou te perder Eu agradeço a Deus por encontrar você O homem também sente a necessidade de amar E eu passei todo esse tempo tentando encontrar A musa letra do meu samba e vão procurei Esquinas e ruas da minha cidade procuro a mulher Pra ser só minha fara sempre sabe como é A melhor que monta os meus sonhos não é uma qualquer Ao avistar Beleza, magia, é a rosa de um lindo jardim Mulher que cruzeira e viou feita só para mim Tão curta e inteligente e tão cheia de amor Bolezinha em flor Declaro a minha princesa que me faz cantar É minha, não é de ninguém Valeu esperar Foi bom perceber que pra sempre o amor vai durar Amei Esse sentimento é som, calor é luz Beijei O cheiro que vem do teu corpo me conduz É Vem pra ser meu azimuth Juro não vou te perder Eu agradeço a Deus por encontrar você Amei Amei Esse sentimento é som, calor é luz Beijei O cheiro que vem do teu corpo me conduz É Vem pra ser meu azimuth Juro não vou te perder Eu agradeço a Deus por encontrar você Amei Amei Esse sentimento é som, calor é luz Beijei O cheiro que vem do teu corpo me conduz É Vem pra ser meu azimuth Juro não vou te perder Eu agradeço a Deus por encontrar você Amei 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 Esse sentimento é som, calor é luz Beijei E o cheiro que vem do teu corpo me conduz É Vem pra ser meu azimuth Juro não vou te perder Eu agradeço a Deus por encontrar você Amei 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 Essa é a cara do bloco do samba Quando eu chego num pagode ninguém me segura Quando eu chego num pagode ninguém me segura Não piso maneiro, eu piso com força mostrando firmeza que eu sou pedadura Quando eu chego num pagode ninguém me segura Quando eu chego num pagode ninguém me segura Não piso maneiro, eu piso com força mostrando firmeza que eu sou pedadura Vem, vem pro terreiro samba Vem, levanta a poeira pro lado de cá Tô querendo samba, vem correndo dança Tô querendo curtir, segura a peteca, não deixa cair Vem, levanta a poeira pro lado de cá Tô querendo samba, vem correndo dança Tô querendo curtir, segura a peteca, não deixa cair É que nessa brincadeira, eu não quero mais sair Samba na segunda-feira, lá na lata eu vou curtir Pode crer, é de primeira samba, avanta por aqui Quando eu chego num pagode, ninguém me segura Quando eu chego num pagode, ninguém me segura Não piso o maneiro, eu piso com força Mostrando firmeza que eu sou pedadura Vem, vem pro terreiro samba Vem, levanta a poeira pro lado de cá Tô querendo samba, vem correndo dança Tô querendo curtir, segura a peteca, não deixa cair É que nessa brincadeira, eu não quero mais sair Samba na segunda-feira, lá na lata eu vou curtir Pode crer que é de primeira samba, avanta por aqui Quando eu chego, quando eu chego num pagode, ninguém me segura Quando eu chego num pagode, ninguém me segura Não piso o maneiro, eu piso com força Mostrando firmeza que eu sou pedadura Quando eu chego, quando eu chego num pagode, ninguém me segura Quando eu chego no pagode, ninguém me segura Não piso maneiro, eu piso com força Mostrando a firmeza que eu sou pedagura Não piso maneiro, eu piso com força Mostrando a firmeza que eu sou pedagura O pagode não acabou não, rapaziada, firma a percussão Vindo trabalho, no busão bem apertado Com o patrão eu tô colado, não dá pra raciocinar Daqui do alto, eu enxergo todo mundo Sai da rapa vagabundo Com esse teu carro pra lá Daqui pra frente, tudo vai ser diferente Vou me transformar em gente pra fazer mamãe sorrir E se um dia, acertar na loteria Logo volto pra hoje, hoje eu sei me divertir Traz o surdo e o violão, hoje a noite cendeia O rebolo, repique de mão, hoje a noite cendeia Hoje a noite cendeia O mundo gira Ele é do mais esperto O rebolo, repique de mão, hoje a noite cendeia Hoje a noite cendeia Hoje a noite cendeia Hoje a noite cendeia Vindo trabalho, no busão bem apertado Com o patrão eu tô bolado, não dá pra raciocinar Daqui do alto, eu enxergo todo mundo Sai da rapa vagabundo Com esse teu carro pra lá Daqui pra frente, tudo vai ser diferente Vou me transformar em gente pra fazer mamãe sorrir E se um dia, acertar na loteria Logo volto pra hoje, hoje eu sei me divertir Traz o surdo e o violão, hoje a noite cendeia O rebolo, repique de mão, hoje a noite cendeia 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 O mundo gira Ele é do mais esperto Eu tô de cano de ferro Pra mané logo entortar E o samba é forte Ele tem raiz do norte Tem baião, forra e chote Pra sulista se assustar Mas compreenda Que eu também sou partideiro Nas bandigas dos terreiros Dos elus da tradição E em Recife Também tem bamba no samba Bandeiro já se inflama Só de ofira a marcação Traz o surdo e o violão Hoje a noite cendeia O rebolo, repique de mão Hoje a noite cendeia Hoje a noite cendeia Traz o surdo e o violão Hoje a noite cendeia O rebolo, repique de mão Hoje a noite cendeia Hoje a noite cendeia Hoje a noite cendeia Hoje a noite sem beia Peço a porta de São Jorge Do guerreiro São Sebastião A Oxalá, rolou numa proteção Tupa protegendo as matas Que proteja esse meu cantar Sabedoria, muda a de iluminar Peço a porta de São Jorge Do guerreiro São Sebastião A Oxalá, rolou numa proteção Tupa protegendo as matas Que proteja esse meu cantar Sabedoria, muda a de iluminar Eu pedi que o nosso caminho Fosse iluminado pelos orixás E nos livre de todos os males Todas as demandas vão ultrapassar Temos força, fé e coragem De quem nos derrota no nosso terreiro Bate forte dentro do peito A quem comanda é a de pandeiro Essa força de São Jorge Do guerreiro São Sebastião A Oxalá, rolou numa proteção Tupa protegendo as matas Que proteja esse meu cantar Tupa protegendo as matas Que proteja esse meu cantar Esse meu cantar Sabedoria, muda a de iluminar Quando chega o mês de setembro A minha promessa tenho que pagar É pipoca, confeito, beijo As minhas crianças eu tenho que dar Eu pedi do que foi alcançado E eu agradeço de bom coração Festa do nosso santo, querida É uma homenagem a comida, mião Pega a porta de São Jorge Do guerreiro São Sebastião A Oxalá, rolou numa proteção Tupa protegendo as matas Que proteja esse meu cantar Sabedoria, muda a de iluminar Essa força de São Jorge Do guerreiro São Sebastião A Oxalá, rolou numa proteção Tupa protegendo as matas Que proteja esse meu cantar Sabedoria, muda a de iluminar Essa força de São Jorge Do guerreiro São Sebastião A Oxalá, rolou numa proteção Tupa protegendo as matas Que proteja esse meu cantar Sabedoria, muda a de iluminar Ei! Do amor do sábado, eu vou Tô feliz da vida, eu vou Do amor do sábado, eu vou Tô feliz da vida, eu vou Me leva, leva meu sábado O sábado, eu vou O sábado, eu vou E não sabe se divertir Traz-se no alto do panchóvel Carnaval e é só pra curtir Sim, segunda-feira A economia quer ver o delirar Tupa a minha bola da quadra Me levou lá no padalada Espero o mambam pra me levar No alvo do samba, eu vou, provelindo a vida que me derrubou No alvo do samba, eu vou, provelindo a vida que me derrubou Me leva, leva meu samba, que eu te amo, que sabe se me medir Mas se volta, eu acho que o carnaval, ele é só pra cantir Segunda-feira, eu vou, provelindo a vida que me derrubou No alvo do samba, eu vou, provelindo a vida que me derrubou No alvo do samba, eu vou, provelindo a vida que me derrubou Tudo isso, morro gerou! Desperta, alto do pascual, desponta Vem pra avenida, vem sambar, batuque Brasil, pro de Angola, o samba é voou Eu vou, provelindo os mestres, que o povo chegou Esteja nessa guizomba, cantar samba É eterna beleza que o povo aprovou Vou gritar para o mundo, eu juro que vou Para transformar sangue e amor Vem curtir bloco do samba, ver o povo se alegrar Ao vir a bateria, sente o povo arrepiar Vem pra cá, meu samba é quente, meu tambor já resgou Quero padear, alegria, liberdade, já raio Desperta, desperta Alvo do pascual, desponta Vem pra avenida, vem sambar, batuque Da vida de Angola, o samba é voou Convoca o grande espécie que o povo gerou Esteja nessa guizomba, cantar samba É eterna beleza que o povo aprovou Vou gritar para o mundo, eu juro que vou Para transformar sangue e amor Vem curtir bloco do samba, ver o povo se alegrar Ao vir a bateria, sente o povo arrepiar Vem pra cá, meu samba é quente, meu tambor já resgou Quero padear, alegria, liberdade, já raio Vem curtir bloco do samba, ver o povo se alegrar Ao vir a bateria, sente o povo arrepiar Vem pra cá, meu samba é quente, meu tambor já resgou Quero padear, alegria, liberdade, já raio Vem curtir bloco do samba, ver o povo se alegrar Ao vir a bateria, sente o povo arrepiar Vem pra cá, meu samba é quente, meu tambor já resgou Quero padear, alegria, liberdade, já raio Vem curtir bloco do samba, ver o povo se alegrar Ao vir a bateria, sente o povo arrepiar Vem pra cá, meu sono é quente, meu sabor já restou Quero paz e alegria, liberdade já raiou